E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini E nós estamos falando de Jojo's Bizarre Adventure Part 6 Stone Ocean Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá E quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continua no vídeo que depois da vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber E como sempre a gente começa com aquele resumo da obra sem dar spoilers Então do que se trata a parte 6 de Jojo's Nessa parte 6 nós somos apresentados a Joline Kujo Ela é filha do Jotaro que foi o protagonista lá da parte 6 E essa história ela é ambientada nos Estados Unidos Geralmente aí as partes de Jojo né Trazem pra gente uma representação cada uma em um determinado país E esse daqui é nos Estados Unidos E a gente vê ali a Joline sendo presa Porque ela foi acusada de matar alguém em um acidente de carro Juntamente com o seu namorado Romeu Porque o Romeu deu um jeito ali né De se safar e colocar a culpa inteiramente na Joline Só que como a gente sabe em Jojo's Nada vai ser de forma normal Tem que ter coisas bizarras acontecendo Por isso que tem o bizarro no nome E essa liberdade poética né De acontecer tudo o que acontece nas histórias de Jojo Então vão acontecer coisas bizarras ali Na prisão em que a Joline está Inclusive envolvendo ela Que farão com que ela tente escapar E aí gente Será que ela vai conseguir escapar dessa prisão? E que bizarrices nós veremos nessa obra Aí só mesmo você lendo pra saber Eu não acompanhava a Jojo gente Então todos os meus primeiros contatos com Jojo Estão sendo com os mangás aqui da Panini Mas eu leio né Vejo aí muitas pessoas falando Que essa parte também é muito polêmica Assim como a 5 Porque ou você realmente gosta Ou você detesta Essa parte inclusive Ela retrata ali uma mudança em Jojo Porque a gente começa a ter uma história mais madura Uma história seinen Já que nessa parte ele teve essa mudança né De revista Então pode ser que a gente tenha aí Algumas transformações na obra De começo eu confesso que eu não fui muito ali com a cara não Porque eu achei que foi uma história mais parada mesmo Eu acho que ele foi um volume 1 mais parado A gente foi tendo de fato mais ação Ou mais momentos que deixavam a gente assim Mais aficionado na leitura Do meio pro fim né Mais ali mesmo quase no final Então uma coisa que você que já acompanha Jojo Acho que principalmente desde a parte 3 Quando a gente teve aí o acréscimo dos estandes Pode acabar estranhando isso Acho que de fato Diferente das partes anteriores Essa parte ela é um pouco mais lenta Principalmente nesse começo Mas eu gostei muito da Jolene Como protagonista Ela é muito bocuda Tanto que a história já começa com umas coisas bem absurdas Uma coisa que ela foi pega lá fazendo na cela Que aí eu não posso falar aqui Senão o YouTube derruba meu vídeo né Mas assim eu acho ela bem bocuda Eu acho que ela fala e fala e fala E tem um potencial Pra ser uma grande protagonista Outra coisa legal Acho que também é legal a gente colocar personagens femininas né Sendo fortes E aqui a gente tem muito disso Tanto que a maioria dos personagens dessa parte São personagens femininos né Elas tem aí um maior protagonismo Os estandes na minha opinião Continuam interessantes Inclusive eu super curti O estande da Jolene E os que foram mostrados também parecem ser bem legais E ainda continuam com aquelas referências De músicas e de bandas Que o Araque costuma colocar ali Em nome de estande Em nome de golpe né Enfim O ritmo da história ainda é muito parecido Com os das partes anteriores Então a gente tem ali os pequenos arcos Tem um estande né Ou algo que eles precisam derrotar Ou desvendar E ficam em alguns capítulos naquilo O ritmo ainda é o mesmo Eu não vejo nada diferente Das partes anteriores Só mesmo nessa questão De ser de fato Uma história mais lenta Pelo menos nesse começo né Do que as anteriores Joi se trata de um mangá Parte 6 Eu preciso ter lido As partes anteriores? É extremamente recomendado Que sim Por mais que ela não seja Uma continuação direta Da parte anterior Da parte 5 Nós temos ali Personagens que são citados Como eu falei O pai dela é o Jotaro Que é o protagonista Da parte 3 Então muito ali De golpes dele Você pode não entender O porquê que está acontecendo Né É claro que a cada parte O Araque Ele tenta desprender Um pouco mais Da parte anterior Pra que você consiga ler Como algo É Único Né Mas eu ainda acho Que pelo menos Até essa parte 6 É essencial Que você tenha sim Lido As partes anteriores Pra um melhor entendimento Sobre o universo Sobre esses poderes De Stand Porque ainda vai pegando Coisas e referências Das partes anteriores Os traços estão Super bonitos A gente consegue Já perceber Uma grande mudança Né Se a gente for comparar Com os traços Da primeira parte E aqui o Araque Consegue colocar Muito mais dele Eu acho que uma coisa Legal de Stone Ocean É que ele disse Que é uma história Que ele sempre quis fazer Mas que ele sempre foi Impedido De fazer Então me deixa aí Essa curiosidade De saber O que que o Araque Quer colocar O que que ele sempre quis Colocar nas histórias De Jojo E que ele acabou Sendo proibido E que nessa Ele vai conseguir colocar Sobre qualidade Segue os padrões Das edições anteriores Então a gente tem Um mangá com capa Cartonada E orelhas E também Esse acabamento Em verniz E as páginas São em papel Offset Tem uma página Colorida No começo E não tem Problema de Transparência Excessiva Inclusive também Sobre encadernação A encadernação Tá bem boa Ele é um mangá Bem confortável De ler E não tem aquele problema De você conseguir Ler 30 páginas De uma vez O formato Também é o mesmo Formato Das edições anteriores Essa nossa edição Brasileira Da Panini Vem seguindo O formato Bunko Então a gente tem ali Meio que uma edição E meia Né Por aí A cada volume Então Essa parte 6 Ela vai ser Concluída Em 11 volumes Tendo uma Periodicidade Mensal Então se tudo der certo Até o fim De 2024 Nós já teremos Todos os volumes Da parte 6 Publicados Aqui no Brasil Custa a preço De capa R$ 49,90 E é uma obra Voltada Para um público Mais 16 Ela tem ainda Aquela violência Que a gente costuma Ver em Diódio Né Nada Extremamente Exagerado Ou que a gente Não costume Ver também Em outros mangás Fora que tem Um palavreado Bastante adulto Uma coisa legal Para você Que assim como eu Não é muito Antenado em músicas E bandas É que no final Do volume A gente tem Um glossário Então lá Eles explicam Ali referências Né Então Para você não Ficar perdido Você pode também Consultar o glossário Para começar A entender melhor As referências O meu volume 1 Gente Não veio brinde Eu sei que Geralmente A Panini Coloca brindes Em volume 1 Mas o meu Não veio Não sei se foi erro Não sei Enfim O seu volume 1 De Diódio Veio brinde Então coloca aí Nos comentários Também Para eu saber Porque se o seu Não veio Aí eu não vou Ficar me sentindo Ruim Agora se o seu Veio Eu vou ficar Me sentindo O azarado Caso você Tenha interesse Em comprar A parte 1 De Diódio Eu vou deixar O link Na descrição Do vídeo Para você Fazer as suas Compras Lá no site Da Panini Então lembra Sempre que você For fazer compras No site Da Panini Usa o link Do canal Que você Dá uma força Gigantesca Para a gente E também Vai ficar Embaixo O link Da loja Do Cooper Para você Comprar saquinhos De polipropileno É extremamente Necessário Que você Proteja Os seus mangás Com saquinhos De polipropileno Para que eles Durem E se conservem Por mais tempo Lá você Encontra um acervo Gigantesco Então tem saquinhos De todos os tamanhos E também Tem o nosso Cupom especial O loja Emitube Que te dá 5% De desconto Nas compras Em saquinhos De polipropileno Se vale ou não Vale a pena De fato Já vem se mostrando Uma parte Mais diferente Do que As anteriores Para você Que é fã De Diódio Vale muito a pena Porque é mais Uma parte Para sua coleção Para você Que não Conhece Diódio Não recomendaria Você começar a ler Pela parte 6 Vai lá do começo Ou vai pelo menos Na parte 3 Que fala mais Sobre os estandes Né É um mangá Que de fato Já deu para perceber Mesmo porque Que ele divide Opiniões Coloca aí Na sua balança Vê para você De acordo até Com o que eu falei Aqui hoje Se pesa mais Para o lado De comprar Ou mais Para o lado De dropar Então Essa foi a minha opinião A respeito De Diódios Bizarra De ventre Parte 6 Estão Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aí o seu gostei No vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Clica no sininho De notificação Põe lá Para receber todas Porque assim Sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Se porventura Também quiser ajudar O canal De alguma outra forma Clica no botão Seja membro Vem se tornar um membro Do canal Conhecer os benefícios Fazer parte do nosso grupo Exclusivo No Whatsapp Ou você também Pode fazer uma doação Clicando aí No botão Do próprio Youtube Valeu demais Que você faz um comentário Com doação E seu comentário Fica destacado no vídeo Ou também Faz o comentário De graça Põe aí Você gostou de Jojo Vai comprar Não vai Enfim Coloca o que você quiser Galera Muito obrigado Por assistirem o vídeo Até aqui E nos vemos na próxima É isso aí Mano Falou E Tchau